Chique demais. Cloud é o futuro, João? Cloud é o futuro, Bitcoin é o futuro. Calma aí, João. Cloud, estamos falando sobre games. VR é o futuro. Você não bota fé no VR. O que você pensa sobre o VR? Cara, o VR é em games, né? Eu não boto o VR. Eu acho que o VR, tanto em games quanto em... É porque o que acontece é que a gente tem duas formas de entretenimento distintas hoje, que é o cinema e os games, e essas coisas estão andando cada vez mais pra se encontrar, assim. Então eu acho que o VR, ele vai... Então você acha que um dia a gente vai chegar tipo num sorra de arte online, assim? É. Eu nunca assisto anime que eu sou contra otakus, mas... É um anime que... Você vai colocar um óculos e vai entrar num mundo onde você vai ficar preso, as pessoas vão roubar informações e ele te mata se você morrer. É, mas eu acho que vai ser sua opção, que ele morreu ou não. É porque assim, você já viu, hoje em dia já existem umas luvas de... Sim, tem o negócio de andar e tal. Dá feedback, tá até a esteira. Mas o meu ponto pra VR de games é que, assim, até hoje tem um jogo que é realmente incrível em VR, que é o Half-Life Alyx, e ele foi muito caro de fazer e ele com certeza não se fagou. E por quê? Porque é muito caro ter um VR, então poucas pessoas compram. Então como que esse mercado vai pra frente se ele não é rentável, entendeu? Mas a mesma lógica não aconteceu com os videogames? Os videogames do começo também deviam ser produtos muito caros, assim, que poucas pessoas... Não, vendia muito, o Nintendo, desde o 64, vendeu muito. E é um negócio de sucesso sempre, desde o Nintendinho. É um produto diferente. Não lanceu tão caro. Era caro pro brasileiro, mas no mundo não era. Tudo é caro até hoje, né? É, pro brasileiro é tudo caro. Mas lá fora não era tão caro, era acessível. Mas tinha de telefone, já foi um absurdo. Mas o Quest mudou tudo isso aí. O Quest é o mais barato, mas ainda assim ele é o preço de um PlayStation. Não é 99? Não, ele é 259 dólares. O mais simples, 32 giga lá? Eu acho que é. Meu amigo. O que é isso aí? É um óculos que ele não precisa de computador. Porque o cara era isso. Você tinha que pagar caro num óculos e caro num PC que rodasse VR, porque ele tem que renderizar o bagulho inteiro, né? Mas eu acho que é inevitável, assim, os equipamentos vão surgir. Assim, já existe um... Sim. Esses equipamentos já estão construídos. Mas eles vão lançando novas versões... É que a gente tá esperando 10 anos pra isso, entendeu? E aí... É igual a inteligência artificial, né? Já tem uma inteligência artificial tudo boa demais, só que o computador não aguenta mais ela, né? É, tem isso também. Isso é o limite da inteligência artificial? É o computador. São os hardwares? É. É, mas aí ela não tem limite, né? Ela pode aumentar o hardware e ele vai ficar mais poderoso. Por isso que a computação quântica vai fazer a gente morrer. Pode ser um prédio, né? O prédio inteiro pode ser a AI. Porque o negócio neural fica prendendo. O limite é o PC. O PC é nisso. Porque pra mim era a inteligência dela. Mas é a diferença da AI pra gente, né? A gente tem o limite que é o cérebro. É. E eles não. Pode expandir o PC deles. A computação quântica tá... Vai fazer com que a gente morra pra robô. Só queria dizer isso só. Você vai botar o barulho do Elon Musk no cérebro? Com certeza. Neuralink. Se eu tiver a possibilidade... Mas já lançou aquele... O Zap, você viu? O Neuralink que você põe no... No quê? No quê? Não, é isso aí eu não quero nem saber. Eu não tô sabendo. Você que me mostrou. O quê? Elon Musk anuncia o Neuralink. Você coloca no... E aí você fica com a... Toca a música pela uretra. Não! Não mostrou isso, não. Eu quero saber casos de uso com uma música na uretra. Eu não fui eu. Você que me mostrou. O que você tem agora na Sibéria? Você tá envolvido em algum esquema? Por que a Sibéria voltou do nada? É porque eu tô com isso na cabeça. Tô com esse sentimento estranho. Mas faz muito tempo que eu falei da Sibéria. Me pegou isso. Mas ele me mostrou o Neuralink que põe na uretra e toca a música e isso sai na cabeça. Você me mostrou. Você que mostrou. Peraí, você usa a sua uretra pra tocar a música na cabeça. Sabia que o Mondone já tentou usar um boneco da Câncer pra curar a calvície? É? É. Cara dele. Era muito engraçado. Era um boné cheio de uns lasers, assim. Juro, você ligava um boné tomado. Ele ligava um boné tomado. Ele sentava assim. Sentava e botava um bonézinho. É um sled vermelho só. É o que o cara ganhou no Shark Tank. Ele falou que curava a calvície. Então, por exemplo, o que é o futuro que curou? Curou. Dá uma olhada. Isso é o futuro. Pelo menos não deu câncer. Eu não sei. Até agora. Tem que fazer uns exames. Cara, meu primo, ele faz... Ele estuda alguma coisa muito avançada, assim, de ciência médica e robôs. Eu não sei qual que é o nome disso. Tem um nome específico, tipo, na USP, assim. Medicina robótica. E ele não usa micro-ondas. Ele fala que dá câncer e é muito ruim. Ele tem pavor de usar micro-ondas, assim. Eu acho que o futuro trará problemas, viu? O futuro não terá micro-ondas. Será que micro-ondas enclaudam, João? Seja tipo, não sei como é que funciona. Não vai funcionar. Só buguei. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar, né?